Olá pessoal, Edjalma Tigre Drone, eu vim compartilhar com vocês hoje um presente que eu ganhei do meu amigo Adriano Carpinete da Drone ID. A Drone ID tem um projeto muito interessante que é de cadastro de drones, para integrar o cadastro de drones com o cadastro do DCEA para registro de voos. E o Adriano me mandou aqui um pacote muito bacana, que eu vou mostrar para vocês o que veio aqui. Então, vamos abrir esse pacote, eu vou baixar aqui um pouco para pegar a mesa. Eu já abri o pacote para dar uma adiantada, tá? Então, aqui dentro não tem mais nada. E aqui nós temos a carteira da Drone ID e um anel. Esse anel, ele faz leitura NFC, ele é muito bacana por isso. Pessoal, eu não tirei o croma porque eu estou querendo deixar os dados do Adriano aí, mas não está ajudando. Eu estou conseguindo mostrar aqui, tá? Pode comemorar, sua credencial está pronta para ser utilizada. Além de sua identificação, você também ganha um anel exclusivo, Drone ID. Esperamos que goste. Compartilhe esse momento. Um pouco, ele ficou debaixo do anel. Então, opa, 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 agora acho que eu vou mandar, está muito bom. Ok, compartilhe esse momento, beleza. Então, aqui está a carteirinha, muito bacana. Olha aqui, pessoal, a carteirinha de piloto, de cabeça para baixo não dá, né? Então, piloto, a luz não está ajudando, opa, 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 a luz não está ajudando. E aqui no verso, nós temos alguns dados, tem dados expostos aqui, deixa eu só eu pôr o dedo sobre esse dado aqui, aqui. E, por favor, foca aí, tem um modo que eu boto a mão aqui, que a luz acaba ajudando, opa. O VXA, código do Sarpas, nacionalidade brasileira, validade indeterminada, um campinho, um braço natura e um QR Code, que se alguma autoridade for fiscalizar você, é só ele escanear o código, aí que ele vai ter as suas informações. E, além disso, ainda tem aqui um anel, opa, um anel, esse anel é NFC, caramba, um mega anel. Olha aqui, valeu, Adriano. Cara, um big de um presente, um presente maravilhoso, um presente super útil, um presente para andar dentro da lei. E, desculpa, Adriano, eu tenho demorado tanto para te agradecer por esse mega presente. É um super presente, Adriano. Obrigado de verdade, cara. Muito bom ter pessoas como você, como amigos da gente. Aqui, agora, a parte que eu não consegui ler. Esperamos que goste, compartilhe esse momento e nos marque no Instagram. Eu vou ver, Adriano, se eu consigo jogar esse vídeo no Instagram. Se ele não ficar muito grande. Mas eu vou fazer o possível para isso. Então, pessoal, está aqui o meu Drone ID e o meu anel NFC. Esse anel NFC, ele possibilita a leitura por aproximação. Então, é bacana isso aqui. É o futuro, né? A tecnologia é do futuro. Os cartões de crédito, muitos já estão utilizando a tecnologia NFC. E tem outros serviços também que já utilizam NFC. Valeu, Adriano. Muito obrigado. Bom demais. Olha, um mega presente. Eu não sei quanto está custando hoje para os caras que não entraram lá na primeira edição, quando você fez lá uma cota de doações. Eu fui premiado. Adriano, muitíssimo obrigado por isso. Valeu demais. Isso é muito útil. Isso aqui já... Você estando com isso aqui e foi abordado, isso aqui já mostra que você não é um fora da lei. Valeu, Adriano. Bom demais, cara. Muitíssimo obrigado. E olha, apoia o teu projeto. Leva ele em frente. Nós precisamos de ter as informações acessíveis, porque, cara, a gente está num mundo muito conectado. Então, tem informações, principalmente de fiscalização, que precisam ser acessíveis. Isso aqui é o futuro para isso, tá? É o futuro para a fiscalização de drone. E no fundo de tela aí, pessoal, tem o Instagram. Meu Deus, eu estou com português maravilhoso. Tem o Instagram da DroneID. Tem o site da DroneID. Tem ali as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. É só você entrar em contato com o Adriano e solicitar a sua carteirinha. Você vai ter que fazer primeiro o cadastro lá no site. Ali em cima no site já tem lá o nome cadastro. É só você clicar ali que ele vai abrir os campos para você preencher. Valeu. Muitíssimo obrigado, Adriano. Tudo de bom para você. E vamos voar dentro da lei. E vamos voar dentro da lei. Música E vamos voar dentro da lei. Música 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 Tchau.